E aí Caralho esse Capitão Caganeiro é imbecil que eu consigo segurar a toalha no pau por 15 segundos Rapaz, vocês estão a meia hora falando de pau, velho, por quê, velho? Meu Deus, tá muito estranho isso O que que tá acontecendo hoje, velho? Pena sexta-feira Eu não sei o que é que você tá reclamando, né, que você tava fazendo o seu filho que o cara passa... Pena sexta-feira, o cara falando por meia hora de pau, velho, o que que tá acontecendo, velho? Esse marco, velho O cara tá fazendo pau de cabida e vai tomar no cu, velho Fica tranquila, filha, relaxa o bobo aí Tô tentando, vagabunda Fudei, o cara me deu um murro e caí, velho A vagabunda, caralho Porra, amigo, acaba a bala na hora do procedimento Porra, vai tomar no cu Porra, velho, o cara, o cara samba Quando eu for atirar, filho da puta Porra, a mulher não morre não, porra Vai tomar no cu Olha pra isso, porra, que essa velha vai tomar no cu Levanta o tiro no peito, no peito, na cabeça E não morre Não tem como mirar direito não, Gabriel Vai tomar no teu cu Sabe de porra, nenhum, tá começando merda aí Filho de puta Calma aí, amigo Acabou, amigo, calma aí, filho Rapaz, a mulher some, ela some Simplesmente isso Acontece que ela tá ali e depois não tá mais É foda Fica esperando ela subir Ela me pega Não, não é questão de estar mais difícil, velho A questão é que o jogo não tem como você mirar Precisamente A câmera é uma merda A mira é uma merda Tudo é uma bosta, velho Tá ligado? É tudo uma merda nesse jogo É tudo uma merda Pra completar, é tudo uma merda De novo, tudo uma merda Não dá, porra, não dá, não dá, não dá Chega essa mulher, é uma caralha Porra O problema é toda essa puta aí de branco Olha o gordo Olha o gordo, olha o gordo O gordo chega pegando o cara, velho Rapaz, não tem Ele aparece um comando pra você usar E você usa o comando Mas não vai Não tem condições, tá ligado? É foda É uma merda Caralho, velho Eu vou parar de jogar coisa da Bethesda, velho Tudo que a Beth... É lei agora, é lei Tudo que a Bethesda fizer Eu não vou jogar Eu quero que você salve esse áudio aí Eu quero que você salve Porque quando eu... Quando eu jogar alguma coisa da Bethesda Você só mandou eu tomar no cu Eu vou lembrar disso, então Lembre, lembre Eu quero que clipe mesmo Eu quero que clipe essa porra mesmo Eu quero que... Faça qualquer merda Que me lembre De nunca jogar nada da Bethesda, velho Nada E até eles morrerem ou ficarmos sem munição Seu filho da puta feioso Rapaz, que me... Mentira, filha da puta Meu irmão Puta merda Você não foi tão ruim Ai, que maravilha Meu irmão Nunca mais, velho Bethesda, nunca mais Fazer essa hashtag aí Bethesda, nunca mais Nunca vir empresa lixo do caralho Tomar no cu O Gordo vem pra mim, velho O Gordo, ele vem pra mim, pô Tem uma vagabunda semi-nua na frente dele Ele quer pegar o cara Chegou Chegou a minha amizade Usa essa porra aí Deixa ele conversar merda Fudeu Ainda bem que eu consigo usar Aquele golpe de judô que tira meu HP inteiro É foda, viado Que tal porra Mas pra se a mulher não morre não, é? Porra Porra, vai tomar no cu, viado A mulher não morre não Antes de trabalhar Ele ativou, mas... Epa, entrei errado na sala Sem querer Imbecilo Deve tá com o nariz Todo sujo de porra Essa porra tá drogada 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 os seus cus, mano Mas aí falando Você tem um trem todo na sua casa Caralho Tô suave, tô suave Não tô drogado não, parça Tô... Tô como? Ô boca, eu tenho até de... Acho que de... Rapaz, olha quem chegou aí Espera aí, filhos Vocês vão se beijar Vão pra outra sala Porque agora tá no momento de tensão, hein? Vai lá Vai lá pro server do Ramon Lá, filho da puta Pra gente conversar Vamos ver se eu consigo chegar lá, né? Por que a minha 10 de 10 Ô, não Ô Samuel Gostoso Vou ler isso não Por que a... Por que a 10 de 10 E o Samuel Gostoso Tem um pênis Eu não tô entendendo não, Samuel Você tá na pessoa errada aí, velho Já viu aquela música lá De pagode Eu me apaixonei pela pessoa errada Tem futuro essa mina aí, menino Dois, três É... AITO FILHO DA PUNTA Vai lá Tá indo nem um nem outro, Douglas Por enquanto, cara Vou volto a joga essa semana agora Mãe Eu vou... AITO FILHO DA PUNTA